Fala pessoal, beleza? Pessoal, tô gravando esse vídeo aqui porque eu quero tá falando pra vocês um pouco mais sobre o Geovolumão. Pra quem não sabe, fiz um tratamento aí de 4 meses, não fiz o tratamento completo, o tratamento completo são 5 meses. E eu quero tá contando principalmente pra vocês, revelando, te dando um motivo pra não comprar, e quero principalmente falar porque eu parei de usar ele. Eu não uso mais o Geovolumão, eu cortei da minha vida, não uso mais isso, e eu quero tá contando aqui pra vocês. Então, por favor, fique até o final desse vídeo que vai ser muito importante pra você que tá pensando em comprar, beleza? Se possível, já de início, curta o vídeo que vai mostrar, vai fazer o YouTube mostrar essa informação, esse vídeo pra mais pessoas e vai, essa informação vai chegar a mais pessoas, beleza? Galera, já de início aqui eu posso avisar vocês que o Geovolumão é muito bom, ele funciona, valeu muito a pena, cara. Foi o melhor investimento que eu já fiz, já comprei muito produto porcaria e nunca deu resultado nenhum, foi só dinheiro jogado fora, e eu vou explicar pra vocês, beleza? Ó, o primeiro motivo aqui que eu quero dar pra vocês, pra não comprar, é se você acha que isso se trata de um milagre, cara. Isso não é um milagre. Tem pessoas aí que já me chamam no WhatsApp, que eu sempre deixo no WhatsApp aí pra caso você queira tirar alguma dúvida comigo, sempre deixo aqui na descrição, tá? E eu deixo também junto com o site oficial que eu comprei o meu, que ele só é vendido no site oficial. Ele não é vendido em OLX, Mercado Livre, grupo de Facebook, páginas falsas aí de Google e etc. No próprio site já diz que trataria crime, ele só é vendido lá onde você tem desconto e você consegue pegar em kit, beleza? Aí quando acabar o vídeo você acessa aí pra tá conhecendo. Mas seguinte galera, já teve pessoas aí que me chamou e falou que tava usando há três dias e não viu o resultado. Cara, eu fico indignado. Primeiro, é um tratamento, velho. Eu usei isso por quatro meses. Meus resultados foram bons? Foram. Eleições fortes, eu vi, eu senti, né? Bom, antes eu sofri um pouco de impotência sexual, era complicado, acabou com isso. Acabou com a ejaculação precoce e principalmente eu ganhei quatro centímetros de aumento perniano. Pra muitas pessoas pode ser pouco, pra mim tá mais que suficiente. Como eu falei, eu fiz o tratamento por quatro meses, cara. Quatro meses eu consegui esses resultados. Tem pessoas que acabam querendo geralmente cinco centímetros e fazem o tratamento completo, que são por cinco meses. Mas o que acontece? A pessoa acha que vai passar por um, dois, três, cinco dias e vai ter resultado. E não funciona assim. Eu vi resultado beirando um mês de uso. Foi de três a quatro semanas. Beirando um mês eu comecei a ver os meus primeiros resultados. Toda semana eu tava medindo com a trena. Tava medindo lá meu pênis, tava vendo o meu avanço, tudo certinho. Tava percebendo na hora H como tava a minha relação, o quanto tempo eu conseguia manter minha ereção, minha potência na cama e etc, cara. Foi depois de um mês, dois meses aí. Depois de um mês, em um mês eu vi meus primeiros resultados. Dois meses já começou a ficar com os resultados muito bons. E depois foi melhorando mais que eu fui usando. E o que acontece? Você também tem que usar todos os dias. Não é cinco, duas, três, dez vezes ao dia que você tem que aplicar. Porque assim o gel vai acabar e você vai acabar gastando dinheiro achando que você aplicando cinquenta vezes ao dia vai dar resultado. Não funciona assim. É uma vez ao dia. Se você for ter relação sexual no dia, aplica e espera pelo menos quinze minutos pra ele secar e penetrar bem no seu pênis. Pra você ter a relação sexual, beleza? Mas é pra você aplicar uma vez ao dia, todos os dias. Se você vai fazer o tratamento por um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, depende aí dos resultados que você quer ganhar. Lá no site oficial que eu deixei pra vocês fica mostrando. Os resultados que você pode alcançar em um mês, em dois meses, em três meses, até cinco meses. Mas aí depende. E galera, eu vou contar agora pra vocês porque eu parei de usar. Já faz mais de uma semana que eu parei de usar e simplesmente porque os resultados são permanentes. O próprio site, a própria empresa me prometeu isso. Quando eu comprei, eu vi no site que os resultados eram permanentes. Eu não ia ficar dependente disso a vida toda. Coisa que também não queremos, né? Ficar dependente disso ou algo do tipo. E já deixa eu avisar a vocês que o produto é natural, tá? Não se trata de nenhum tipo de remédio, sei lá, alguma coisa assim. É 100% natural. Não tem atrito colateral, não te provoca nenhuma alergia nem nada do tipo. Pode ficar tranquilo. E o que acontece, galera? Os resultados são permanentes. Eu tô há mais de uma semana sem usar. Não vi diferença em nada. Meu pênis não diminuiu. Minha ejaculação precoce não voltou. Nem nada do tipo. Então eu tô muito satisfeito com esse produto. Produto muito bom, incrível. Eu usei da forma correta. Eu não fiquei lá na minha cabeça pensando. Uma semana de uso não vi resultado. Dois dias de... Não funciona assim, cara. Eu coloquei na minha cabeça que se trata de um tratamento. A única forma de eu ter um resultado de um dia pro outro é eu fazendo uma cirurgia. Mas uma cirurgia, quando eu pesquisei, se tivesse aqui no Brasil, que eu não consegui achar pela internet em um lugar que tem aqui no Brasil, ia custar em torno de 30 mil reais. Isso já convertei no dólar, cara. Porque eu só achei em outros países como Estados Unidos e outros. Então, vai de você, beleza? Mas esse foi o meu aviso aí pra vocês, galera. O produto é muito bom. Se você colocar aí na sua cabeça que se trata de um tratamento, se você quer ter aumento peniano e tudo, eu recomendo esse produto e é muito bom, beleza? E recomendo principalmente o original que eu deixei no site da descrição aqui pra vocês. Obrigado. Obrigado.